Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Essa impressora tá voltando para estoque e esgotando muito rápido, o link dela tá aí na descrição. O bacana é que ela é uma multifuncional, jato de tinta da HP, modelo 2376, da DeskJet, muito legal mesmo. Uma impressora mais custo-benefício para você que tá querendo economizar e ter uma impressora aí para o uso de rotina mesmo, né? Muito interessante, o link dela tá aí embaixo, acessa, dá uma conferida, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, sempre que tiver boas promoções assim a gente vai estar trazendo aqui no canal, tá bom? Tá esgotada no momento, mas pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo ela já tenha voltado aí para estoque, né? Então é só acessar o primeiro link da descrição para poder dar uma conferida, tá bom? Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, muito obrigado e até um próximo vídeo, valeu pessoal!